Olá gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal, o primeiro vídeo de 2022. 2021 foi embora, graças a Deus. E 2022 já entrou com toda a força. Eu tô aqui com uma gripe, uma tosse, mas eu não poderia deixar de vir aqui e desejar para você um 2022 com muita saúde, né? Que nós precisamos de muita saúde e de muita fé no coração. E falar para vocês, é fazer os seus planos, sabe? Os seus sonhos, seus projetos, suas metas para este ano. E dar a dica do Planner. Eu fui ver o preço do Planner, eu achei muito caro, 40 reais. E eu comprei esse caderno aqui, ó, broxurão, pequenininho. E customizei. E encorajo você a fazer o mesmo. Compre ali um caderno, um caderno simples. E customiza, ó. Eu peguei a frente de um Planner que eu comprei em 2020, que em 2021 eu não comprei. E customizei. Tenho aqui, ó, já algumas coisas. Sonhos e projetos para 2022. Coloquei nele livros que eu pretendo ler. Coloquei séries, filmes, alguns sonhos, algumas metas que eu pretendo concluir. Dentre as metas que eu coloquei, eu coloquei aqui a finalização da minha faculdade, né? Esse é o último ano, então eu pretendo concluir. Então já é uma das coisas que eu coloquei aqui. E o importante é a gente colocar coisas que a gente vê que vai concretizar, sabe? Que você vai ter força de vontade para lutar para que aquilo se torne realizado. Então a minha faculdade é uma delas, mas eu tenho vários outros planos. Tem uma que eu coloquei assim, que eu tô vendo que é um pouco difícil, mas é a única. Mas também não deixei de colocar. Tem gente que coloca ali uma listazinha com seus planos, coloca na porta do guarda-roupa, do lado de dentro. Coloca na porta do quarto e coloca até mesmo no espelho. Porque ali você vê, fica olhando no espelho várias vezes, né? Principalmente mulher, vai várias vezes no espelho. Então coloca ali, porque ali você vai estar sempre lembrando e ali visualizando, orando para que isso aconteça. Então faça isso. Coloca ali as suas metas, seus projetos, seus sonhos, planos. Porque é importante a gente ter, né? Sonhos, planos, projetos. Porque é isso que nos faz viver. Que nos faz passar por dias de luta, mas com ânimo. Então faça isso. Eu já tô preparando o vídeo, o próximo vídeo. E fiz esse mesmo só pra desejar um feliz 2022, né? Pra você que me assiste. Pra mim também. Pros homens, porque eu digo você, mas eu sempre esqueço aqui também, né? Que nesse você tá incluso homem. Porque eu vi que no canal também tem homem. Então os homens também devem fazer o mesmo. Colocar ali seus planos, seus projetos, seus sonhos. Tudo anotadinho e visualiza. E ore pra que aquilo se torne real. E lute, gente. Tem que lutar. Tem que perseverar. Tem que ter constância. Porque não é só colocar ali no caderno, ali no papelzinho. Que vai se tornar real. Então a gente tem que regaçar as mangas mesmo. E dar o nosso melhor pra que isso aconteça. E no final do ano a gente vem aqui, né? Contar o que foi realizado. E eu desejo muita força pra você. Pra mim também. Porque eu preciso de muita força. De muita fé no coração. E perseverança. Essa constância que é o que nos faz, sabe? Se sentir vivo. Então eu vou ficando por aqui. Mais uma vez eu desejo pra você um feliz 2022. E eu espero vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, se não for inscrito. Ativar o sininho de notificações. E deixar aí o seu joinha. E compartilhar os vídeos que vocês acharem interessante aqui no meu canal. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Fique com Deus e tchau.